Seis horas e quarenta e cinco minutos, olha, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos prenderam em flagrante dois homens suspeitos pelo roubo de um automóvel na zona sul da capital Sergipano. Os suspeitos foram localizados com o veículo furtado que já estava sendo desmanchado por eles em um galpão no bairro Porto Dantas. Olha só como eles costumam agir rápido. Roubam rapidamente e já vão fazer ali os desmanches, geralmente para que essas peças sejam vendidas. Os suspeitos continuam detidos.